Desculpa, não entendi, o que o senhor falou? Hoje não vai fazer um vídeo, não sei se você não pode. Hoje a gente vai fazer um vídeo? É, não dá, você vai sair? Dá, dá. Tá na hora já, né? Hoje eu falo. Quanto tempo? Já faz acho que uns 7, 8 dias. 7, 8 dias. Não faz um vídeo. O pessoal abandona a gente. Lógico. É. Lógico que abandona. Se você não fazer vídeo, o pessoal abandona. Mas isso aí... Isso aí quando a gente almoçada. Já não faz mais vídeo, como é que vai funcionar? É. 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 Então nós vamos fazer hoje, viu? Não pode esquecer, não. Ó. Que horário? Você vem aqui, 5 para as 8, vai? 5 para as 8? É, ou 10 para as 8, por aí mais ou menos. Né? Começa a fazer das 8 em diante. Tá bom. É melhor. Beleza. Tá combinado. Então hoje tem vídeo. E aí, tem vídeo. Tchau. Amém.